Oi, eu sou Cristian Miguel, eu sou João Pedro Rodrigues, somos alunos da turma 2001 no Colégio Estadual Antônio Pinto de Moraes e estamos aqui para contar que o período de renovação de matrícula Seduq RJ para 2025 vai do dia 1º de novembro a 7 de novembro. Se você quer mudar de curso ou turno, o período vai do dia 8 de novembro a 13 de novembro. E como nada disso é automático aqui no site Matrícula Fácil, você vai encontrar o que precisa. Eu gostei e você.